achou que não ia ter mais um vídeo? achou errado, otário eu dei uma atualizada nela fica em cima das nuvens é muito estranho isso eu acabei morrendo no último episódio e eu perdi os itens eu tava aqui no meio de monstros não tinha como dormir porque tinha muitos monstros em volta eu vim tentar recuperar os itens só que veio um creeper e explodiu os itens eu perdi a maior parte deles e eu to com tosse também minha garganta fica meio mal então talvez minha voz fique meio ruim também e meus vizinhos estão em casa eles moram literalmente do outro lado da parede então eu não posso falar muito alto né eu não sei se eu tenho o pé o suficiente eu preciso de oito funis isso ai não ah tá, tá, rateei doze dezesseis oh, certinho, porra, massa dezesseis e mais pedra pra caralho caralho, não tem mais pedra ah não, tem lá embaixo eu vou ter que pegar lá eu preciso de muita pedra de verdade tá, teve um negócio lá da queimada da Amazônia que estão dizendo que é culpa do Bolsonaro e... e... claro né sempre só que assim a esquerda mesmo admite que sempre existiu queimada lá naquela área eu vou precisar de, sei lá, uns packs tá, resumindo a esquerda mesmo admite que sempre existiu queimada lá tá ligado só que eles acham que nesse ano tipo, por causa do Bolsonaro as queimadas estão mais bravas que a galera tá desmatando mais porque ele deixou tá ligado e várias coisas do tipo ah, talvez meu auge também fique meio ruim eu acho que é o auge do jogo em si que tá meio ruim ah, eu aumentei um pouco do auge ali mas eu não aguento nada eu não sei se ficou bom, tá ligado beleza, e eu tenho eu vou pegar um pack de carne mais só pra ter certeza tá, eles foram admitidos só que tipo assim ahn sempre houve tipo essas queimadas essas queimadas, tá ligado na Amazônia e é meio que o mês que a gente tá agora realmente tá feia coisa tipo, nesses meses assim tipo mais de agosto, tá ligado as queimadas são mais violentas ai eu fiz um negócio de virada daí tem muita gente tweetando assim tipo, famoso mesmo, tá ligado só que falando ah, eu morri por causa disso eu pulei, tá ligado eu achei que tava assim a farming mas tava assim eu achei que tava tipo pra cá só que eu caí tipo ali no canto manja vai ter muita gente tipo postando fotos da Amazônia ou até de tipo, famosos tá ligado falando tipo salve Amazônia só que eles tão postando outras fotos nada a ver cadê um upgrade aqui tinha que ser 8x2 o negócio tá, deixa eu ver 20x21 puta, caí para o bagulho vou meter aqui e aqui vocês escutaram isso? não era o mesmo tá, tá olhando em volta aqui agora pra ver se tem alguma coisa tá isso aqui, por exemplo o filho do Smith, tá ligado o Jane Smith ele tipo só que ele botou uma foto tipo de 20 ou 30 anos atrás nem sei se era Amazônia mesmo sabe esse aqui depois eu posso arrumar vou botar mais assim um pro lado tá, esse aqui tá bom vou meter os funis e eu precisava de um baú também mais um baú extra cara tem um monte de gente postando isso tá ligado? postando fotos erradas da Amazônia tá, tipo assim resumindo os monstros vão cair aqui os mobs vão cair aqui no negócio em cima vão morrer não morrer exatamente mas eles vão ficar com muita pouca vida tá ligado? dei um balto neles e é isso vou fazer um negócio extra aqui fora ah e tipo o Bolsonaro diz que na real a culpa é das ONGs da esquerda tá zoando ele porque sim, né porque eu trabalho na esquerda o Macron, tá ligado? que tão chamando de Isacron que é o presidente da França que eu nem sei o primeiro nome dele cara, a ambulância passou aqui nervosa é a terceira vez que eu acho que passa aqui na frente da minha casa hoje é a ambulância tá o que eu tenho que fazer ah a gente precisava de meio bloco também pera aqui bom eu vou precisar levar uns 30 blocos pra cima 32 na verdade e tem que fazer esse desenho aqui porque é tipo pros mobs caírem certinho tá ligado? talvez eu faça tipo um bloco sim um bloco não pra ficar até estiloso assim, o Macron é de esquerda tá ligado? e fala muita merda do Bolsonaro só que no caso tão dizendo que o da Crohn não quer ele não tá tipo realmente mal pela Amazônia ele só quer tipo as riquezas dela tá ligado? todo mundo que tá lá fazendo que tipo todas as ONGs que tão lá e tal 214 vai ter cheio na camada 214 o da Crohn ele usou a queimada pra ajudar os agricultores lá da França tá ligado? ele tentou fazer isso impedindo o tratado da União Europeia com a Mercosul pra tipo os produtos brasileiros e ou engolir os franceses só que a maioria dos países do G7 cara o perco de pedra acaba rápido só que a maioria dos países não aceitou ele passou vergonha internacional e assim sobre o negócio de o Bolsonaro ter chamado a mulher de feia foi assim um cara na real um cara postando no face tipo fazendo uma piada assim com a parecida da mulher ih como é que eu vou puta como é que caralho não tem escada eu faço uma escada assim tipo depois voltando um cara tipo ele fez uma piadinha com a mulher uma pronta daí a página do Bolsonaro cara não é o Bolsonaro que cuida da página dele né sei lá alguém ou filho dele ou sei lá fez uma piada tipo fez uma piada por cima e tá toda a mídia falando que na verdade foi o Bolsonaro que falou mas não foi tipo alguém que tava cuidando da página que fez uma piada em cima de alguém que falou que a mulher do cara era feia foi isso ah e sobre a Amazônia também a esquerda tá falando que ela é o pulmão do mundo que tem 20 cara 20% assim do oxigênio gerado por ela não na verdade o oxigênio dela não chega tipo nem no Brasil nem São Paulo tá ligado o oxigênio que ela produz e cara as pedras acabam incrivelmente rápido tipo realmente o pulmão do mundo são as algas o Ciro Gomes disse que o Getúlio Vargas foi o maior presidente da história do Brasil ele também foi o maior dos brasileiros só que a Getúlio Vargas na verdade era Getúlio que falam tá ligado nas escolas na verdade estava mais pra a ditadura Getúlio Vargas e falam que toda a merda que aconteceu no aí chama do que vocês quiserem regime militar ditadura militar sei lá eu não estudei eu fui um péssimo aluno tá ligado eu nem lembro de ter estudado sobre isso então não sei o que foi da merda que acontecia tá ligado tipo a polícia pegando assim a galera acho que sequestrando tá ligado torturando aconteceu mesmo na era do Getúlio Vargas e a mídia não fala isso não tem tipo inclusive reportagem acho que da veja falando isso nego tipo a galera assim na Globo ele fez uma espécie de Oscar BR tá ligado só que é tipo é num lugar que ninguém se importa quer dizer eu não sei onde é que foi é tipo não importa onde é que foi tá ligado só que é tipo um Oscar tipo de filmes que tu nunca viu e se tu ver tu vai querer desver e tipo eles começaram a exibir umas faixas assim tipo fora o Bolsonaro e umas paradinhas assim tá ligado tipo tinha como se dizia tinha esse tapete vermelho e tal era um negócio tipo não sei chique tá ligado só que quando eles exibiram começaram a falar merda do Bolsonaro todo mundo começou a vaiar e eles jogaram tipo pedra de gelo com muita neles cara vaiar eu concordo tipo assim independente de pra quem esteja vaiando tá ligado isso é liberdade de expressão concordo já jogar tipo coisas neles isso eu discordo muito ah e antes ali eu tava foi né eu tava jogando ali e eu não sei o que deu que um esqueleto entrou na minha casa e ele não me atacou tipo eu tava cercado ali pelos cachorros tá ligado acho que foi isso eu dei uns hits nele fiquei tipo eu fiquei encostando nele e não fez nada comigo eu achei que ele tava bugado mas eu mostrei ali ele deu um hit e ele morreu ah já tá no 14 porra então eu vou me julgar isso aqui porque eu posso não mas se bem que se eu me julgasse pra lá ah tô com 7 níveis foda-se eu vou me julgar mesmo não é isso aí então galera porra muito bem pra cá até fica aí agora não quero nem saber é melhor com essa cara rapaz bom é isso aí mesmo essa semana ali saiu com a aaaah eu falei que ia sair um vídeo da semana passada é não saiu mas então tá galera é isso aí valeu falou um beijo etro na sua budinha e fui ai não vai dar não vai dar não vai dar não vai dar ai